Olá pessoal, paz seja com todos, gravando para vocês aqui pessoal, o ruído do Pintangol, Pintangol para quem ainda não sabe, é um pássaro híbrido, é um cruzamento de um pintacilgo como a canaro belga fêmea, é o que pessoal, é um cruzamento de duas espécies diferentes, o ruído do Pintangol para quem ainda não sabe, é um cruzamento de duas espécies diferentes, o ruído do Pintangol para quem ainda não sabe, é um cruzamento de 2.0 psi, e o ruído do Pintangol para quem ainda não sabe, é um cruzamento de duas espécies diferentes, e um pulipamento de duas espécies diferentes, são deia que foi produzidas para quem ainda não sabe,ベы, Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí